Jogaço, Fluminense e Atlético Mineiro em 80, Zezé cobra escanteio, após o desvio de um jogador do Galo, o ponta Robertinho toca para o gol de João Leite, 1 a 0 Fluminense sobre o Galo no Maracanã. O empate é do Atlético Mineiro, cobrança e escanteio, Paulo Gorarte sai mal e Toninho Cerezo faz de cabeça, olha o Cerezo fazendo gol de cabeça, algo raro hein, tudo igual no Maracanã, Galo e Fluminense, 1 a 1, a virada do Galo, Ângelo que era habilidoso, recebe de Toninho Cerezo e encosta para Reinaldo, o rei Reinaldo, cutucar na saída do goleiro Paulo Goulart, Reinaldo o maior jogador da história do futebol mineiro, depois do Pelé e empatado com o Sustão, vibração do Reinaldo. Com seu braço direito erguido, marca registrada do artilheiro, o Toninho Cerezo cumprimentou o atacante, 2 a 1 Galo, segundo tempo, Fluminense empata, Mário recebe lançamento de Edinho e bate rastreiro, surpreendendo o goleiro João Leite que esperava o cruzamento, ô João Leite, você não foi bem nessa não hein, 2 a 2 no Maracanã, mas o Galo só dá alegria, o valente Galo Índio, o Atlético Mineiro marcaria o gol da vitória no final, Reinaldo sempre ele sofreu o pênalti do goleiro, Paulo Goulart, o bom Toninho Cerezo bate com categoria e venceu o goleirão, que não saiu nem na foto hein, dia 24 de março de 80 no Maracanã, um dia feliz do Galo, o Atlético Mineiro 3, Fluminense... E aí